Bom dia! Estamos no aeroporto! Vamos para Nova Iorque! Estamos com uma camerazita nova! Primeira vez que vamos, o Gabriel vai aos Estados Unidos. É verdade. Estás mesmo muito ansiosos. Não há muitas palavras para descrever este momento. Já, vamos só. Estamos só aqui à espera durante 3 horas e depois seguimos para o avião. Em apenas 3 horas e depois mais 14, estaremos em Nova Iorque. Bom, ainda não tínhamos dito nada, mas nós ontem chegámos e tivemos alguns problemas, sendo que o primeiro foi que tivemos 2 horas no controle do passaporte. Foi um filme, chegamos super cansados e fomos só ali a Times Square, que é mesmo ao lado do hotel, e tirámos estas fotografias. E agora acordámos, tem imenso frio e vamos passear! Estás contente? Estou! Bora! Temos aqui o Empire State Building. Temos aqui o Gabriel. A gente está a fotografar com um carro fixe. Basicamente, hoje não temos assim nenhum plano, é só passear. Nós também perdemos metade do tempo a tirar fotografias. É verdade. Para fotografar. Vamos lá mostrar o que já tirámos. Foi, eu tirei uma das minhas fotografias preferidas todos os tempos à Lari, não é agora? Temos aqui o Taco Bell e agora estamos à espera. Tcharam! É imenso vir de ir para aqui. É um Taco Bell. É mesmo engraçado. Estas batatas com este molho. Vocês não estão a perceber. Isto é tipo... São pequenos pedaços do céu. Isto é o Gabriel, que para sempre no meio da passadeira e vai fotografar os carros. mesmo assim em frente aos condutores. É assim. Então... Estou ficando chateada aqui. Nós entretanto já fizemos umas comprinhas, mas sim, depois mostramos quando chegarmos ao hotel. Descobrimos que ténis aqui eles têm uns descontos loucos. E pronto, então andamos aqui a passear. Também está um frio. Está muito frio. Eu sinto que teve muito mais frio aqui do que não é. É. Empire State Building. Tcharam! E a Victoria's Secret está ali. Também já fomos. Mas aí não comprava já. Nós íamos aqui ver este edifício, que é o edifício do Spiderman. Eu tenho que fotografar todos os dias, mas este é o do Homem-Aranha. Tipo... O Spiderman é sempre um dos meus super-heróis preferidos, por acaso. Sempre adorei. Aqui... só que está tudo em obras, então um bocado chato. Este é o jornal onde ele trabalhava. Ah... Ok. Ainda assim, tipo, na fotografia até fica giro. Agora viemos aqui à loja da Nintendo. Gabriel gosta de Pokémon, Zelda. Eu só gosto de Super Mario. Bora lá. Malta, não sei que jogo é aquele. Já está. Mas o Super Mario está a surfar. Boa! 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 É uma direita e uma esquerda. Estamos aqui em Times Square. Ah, sei lá. Sente um giro. Com algodinhas... Muito fixe! Já estamos agora a ir ali ao hotel, pensar um bocadinho. Já sinceramente, já só estou a pensar no $1 pizza. Hoje vamos lhes mostrar, é top! Olá! Mas aqui é uma comic book store. Nós temos três pizza, eu acho que isso. Estou no paraíso, não acredito. Estou no paraíso, diz ele. Tenho cartas de tal hoje. Tenho cartas de tal hoje. Estamos aqui na loja de fatias de pizza a $1. É tão bom, mas é fatias de $1. É, é um gigante mesmo boa. Estou ansiosa! Temos aqui $2 que nos vão trazer felicidade. 2 slides, por favor. É isso? Perfeito! Obrigada! Tcharam! Tcharam! Obrigada! Sintam isto! Sintam! Estás fixe! Estás fixe? Eu estou fixe, é? Tcharam! Já estamos aqui no nosso humilde quarto. É fixe! Vamos descansar um bocadinho. Como passar as fotografias, editar e é isso. Ora, bom dia! Hoje nós queremos ir mais para o sul de Manhattan e nós queremos ir a andar. Portanto, tivemos muita caminhada para fazer. Estás pronto? Vamos devagarinho. Estávamos aqui a andar e o Gabriel achou piada estas coisitas. Está assim numa rua que não é nada especial, mas tem piada. O Gabriel está tendo mesmo a cor. E então vamos tirar aqui umas fotografias. O desafio vai ser pôr a Laura lá em cima. Já em cima? Não, pelo menos eu estava a ficar preso, não era? Porque eu não gostava a competir, ok? Portanto, vejam lá como é que ficaram as fotografias. Achei que a área esfregada. Foi um bom achado. Isto nunca dá tipo... Nós vamos demorar horas a ficar até lá abaixo. Porque o Gabriel veio uma passadeira, veio um prédio para fotografar. E é assim. Então... Nós andámos tipo 2 quarteirões desde o nosso hotel. Já passou para aí meia hora. Entretanto, apanhámos aqui... Donuts! E aí? E um chocolate quente com sabor a Oreo. É tal, palavradinho, de bom? Ou igual a todos? É bom? Boa, boa. Então vamos comer. Mudança de planos. Basicamente nós estávamos a andar e hoje está tudo fechado porque é domingo. E então voltámos ao hotel para apanhar o skate do Gabriel. E agora viemos aqui a um skate park também aqui no sul. Quando tínhamos dito que íamos, só que viemos de neto. Estamos aqui no L.A.S. L.A.S. skate park. O que está muito frio e muito churra? É churra. Já dá churra. É compreendante. É churra. É churra. É churra. É churra. Se inscreva no canal. E aí, como é assim? Gostaste? Gostei. Tipo, imaginem, não estou a secretar o meu máximo, é que nem, tipo, não estou a dar nem um terço que, calma, eu também não secretei assim tão bem, mas pronto, não me festei nem um terço porque hoje é tipo o segundo dia, faltam tipo três, imaginem que eu testia tipo um pé ou uma glávera, uma canlina purgaria o resto dos dias, e depois está tipo imenso frio, então os músculos não aquecem, e estás num skate parque que não conheces, opa, olha, a probabilidade de lesionares é gigante, e não apetecia nada lesionar, então, fixe, ó, tipo assim, uma cena mellow, tipo, secretar assim descontraído, mas é muito fixe, pudeste dizer que já a skate é lá, é dos skate parques mais icónicos aqui de Nova Iorque, vai, do mundo, eu acho, está sempre a aparecer em todo lado. Iremos aqui ao Oculus, que é isto, e mete uma fotografia aqui, e o Gabriel se quiser tirar, podem ver. Bom dia, malta, mais um dia, mais uma vez o Gabriel numa passadeira a tirar fotografias, mas hoje é um dia fixe porque vamos ao Empire State Building, subir e ir ao Top of the Rock, vamos? Sim, ou como o Gabriel gosta de chamar, vamos ao Empire State Building, então vamos subir ao Empire State Building, e... Quem sabe o que é que é a referência do Empire State Building, é um verdadeiro fã de uma série, portanto deixem nos comentários qual é que é a série. Não, tu não podes dizer não, eles têm dúvida. Eu sei, portanto digam lá se vocês sabem. Ontem acabámos por estar só a tirar fotografias, mas já agora podem ver, tirámos tantas. E é isso, vamos ao MP. Vejam só isto. Ai, o Gabriel com a câmera de fora, meu Deus, não consigo ver, não consigo ver. Bem, adivinha onde é que nós estamos? Estamos aqui... No Top of the Rock. Nós queríamos ver o pôr do sol aqui, só que... É mais caro para vir ao pôr do sol. E pronto, mas também não sabíamos como é que ia estar, e não sequer não quisermos aviscar. Mas basicamente, marcámos para as 13h15, só que o dia está muito anito e muito bom para o pôr do sol. E então vamos tentar respirar aqui até o pôr do sol. São duas horas. Já tirámos imensas fotografias, podem ver algumas. Nós já escolhemos aqui o nosso bote, vocês não conseguem ver, mas está aqui reservado e não vamos sair daqui, já só falta uma hora. Quase. Agora já são... Expectativa. É. Também levado. Realidade. Só jeito. É assim. Mas pronto, temos uma vista desafogada a nós. E faltam só meia hora para o sol se pôr. Hoje está meio de chuva, nós fomos de manhã ao Museu do Histório Natural, mas não gostámos. Basicamente agora nós estamos numa loja mesmo estranha. O nome da loja é Cool Stuff. Nós entrávamos só para o... Ok? Queremos computar. E então... Isto tem tipo tudo. Então estamos aqui a ver. Vejam só. Isto é gigante. Parece uma mega loja do chinês. Então. Nós não íamos dar presentes, mas olha lá. Eu aqui encontrei coisas mesmas giras. Este é para o gris jogo, que é o do Nyx. É fixe. T-shirts. Tem cenas giras. É fixe. Chegámos à parte mais fixe. Tcharam! Queres uma bazuca? Eu não digo muito disso. Eu vou comer uma bazuca! Vou experimentar as ações. Está ali aquele carro. Ah, mas tem a polícia lá dentro. Será que tem mal? Então, pergunta, pergunta. Vamos lá ver. Ok, gostei. Tudo bem. Já deixou. Foi fixe? Bom dia! Isto é sempre a mesma coisa. Mais um dia aqui, em Nova York. Hoje, qual é o plano? Está para a mãe, está para a mãe. Agora vamos a uma loja de fotografia e vídeo cá aqui. Gigante. Podemos ir lá ver. Ao menos nas imagens parecia gigante. Eu já tipo... Há imensos vloggers que eu vejo de cá que vão lá comprar material. Portanto, gostia de ir lá. E depois andámos a fazer uma caça de lojas de roupa vintage. Em segunda mão e não sei quê. E então vamos lá ver. E depois, no final, vamos a Brooklyn. Queremos ver o pôr do sol lá. Com a vista para a skyline de Nova York. É esse o nosso plano. É esse o nosso plano. Portanto, fiquem desse lado! Nami-nami! Com a polícia a comer donuts. Falta! Está ali um polícia a comer donuts. Um polícia a comer donuts. Muito bom! Obrigado! Já experimentámos a lente. Acho que fica fixe, não é? Fica... Sim, ainda estou a adaptar-me, mas que fixe. É o primeiro a chegar à primeira loja antes da segunda roda. Vamos visitar. Aqui estamos numa zona boia residencial. Deve ser onde eles no Home At Your Mother e assim vivem. Onde eles vivem. Chegámos aqui à loja vintage. É, fixe. Parece ser gigante. Portanto, comprei um grande. Assim já os mostro. Nós vamos enfiar-nos aqui dentro e já vos mostraste tudo. Já temos tudo escolhido, malta. Foi um sucesso! Depois, quando chegámos a casa, ao hotel, temos que vos mostrar tudo o que já comprámos. Ainda foram algumas coisas. Ai, que casaco tão giro! Vou discretamente virar a câmera e mostrar o casaco. Era aquele. Viram? Viram? Entretanto, estávamos aqui na nossa busca por lojas vintage. E encontrámos a Fight Club. Que é as coisas ao TFTF. Fight Club é uma loja de ténis. Mas é tipo ténis rá... Tem os ténis normais e depois tem ténis rá, que é isso que vai ser. É a mesma boda fixe. Eles filmam os episódios da Complex, do Snickershopping lá. É muito, muito fixe. Estou bem ansioso. Vamos lá entrar agora, porque eu também tenho problema. Os ténis estão todos plastificados. São exclusivos. É, e estes... Pau! E estes aqui custam 20 mil euros, 15 mil euros, 7 mil euros... Dólares, desculpem. E tem os vans. Muito fixe. Quão fixe foi a loja dos ténis. Muito fixe. Muito fixe. Agora vamos acanhar o metro para Brooklyn e vamos lá. Está imenso frio, e nós hoje andámos tanto, tanto, bem a imensas pernas, mas decidimos ainda assim fazer Brooklyn Bridge. Bem, está bem inteligente. É, mas isto é lindo. Tinha de ser, porque hoje é o nosso último dia, por isso que hoje queremos fazer assim tudo ao máximo. e estamos de volta ao quarto, e para celebrar o último jantar aqui. To Brow's Pizza. Nós comemos isto todos os dias. Sim. Tipo, não houve um dia que nós não jantássemos isto. Sabe quanto é que custa uma fatia? Uma fatia. Eu acho que eles sabem, nós já dissemos, é um dólar. É brutal. É mesmo muito fixe, e é tão boa, portanto. Vamos comer, ver uma série, e depois vamos mostrar-vos tudo o que comprámos, e vamos fazer a mala. porque já é o último dia. Bom, já acabámos de comer. É verdade. E agora vamos mostrar tudo o que nós comprámos. Ainda foram algumas coisas? Sim, vou mostrar. Portanto, mostra aí. Eu vou guiar aqui esta apresentação. Então, podes mostrar isto tudo? Vamos começar pelos ténis. Pronto, os primeiros foram estes ténis, que foi a primeira coisa que nós comprámos, acho eu. Como eles são vai dar largos, não pôs dois. Que é fixe. Depois, hoje, comprei estes. Muito fofos. Muito xixi. Estes sambonés, eu digo em Nova York. Isto é um gorro. Dos NYX. Temos estas t-shirts todas. São todas do Star Wars. Esta é mentira. Star Wars. Esta é do Star Wars. Esta é do Star Wars. Esta é do Star Wars. Esta é de Nova York. Esta é só uma inside joke. Esta aqui, que é para o Henrique. O Henrique é doido pela NASA. Ele já foi, inclusive, a NASA, portanto. Esta é a mesma gira para ele. Depois, hoje, na loja de fotografia, comprámos o adaptador. Tu tinhas dito que comprámos um adaptador. E isto é um poto. Para as câmeras. Depois, temos esta camisola aqui. Que parece ser muito fixe, mas... Ainda não sabemos se vamos devolver ou não, porque ela parecia maior. É para o Gabriel. Fica pequena. E fiquei um bocado pequena. Então, ainda estamos a ver se fica ou não. Pronto. Depois, vamos passar a isto. Temos este casaco. Este casaco para mim foi a cena. Foi mesmo muito fixe. Esta é mesmo a cena para mim. Hoje, na loja em segunda mão, comprámos isto. Estes quatro. Dois do Gabriel. Dois meus. Para mostrar. Este é o mais fixe de hoje. Isto é... Grijó, não quiseste. Ficou para mim. Temos pena. Mas depois era um L. Então, o Gui já não queria. The Knicks rules. Yeah! The Knicks rules! Quem vê de frente, o Joey, está sempre com uma camisola do Knicks, ou assim. É mesmo giro. Isto aqui é super giro. Eu comprei para mim. Um saco. Só que isto tipo... Isto é uma farda de um hospital. Então, estou bem satiada. Só que ele é mesmo giro. Depois, para mim, temos... Esta é muito giro. Acho este muito giro. Este aqui. Assim, todo. Vintage. É mesmo giro. E outro rosinha mais simples, mas que tem uma cor bem de gira. Na verdade, foi o Gabriel que o encontrou. E foi mostrar para mim. E pronto. É mais básico, mas é giro. É. O formato dele é giro. Acho que foi isto. Sim. Foi isto. Portanto, agora temos de fazer a mala toda. É. São... Ok. São nove. Pronto, vocês puderam ver. São nove horas. É verdade. E temos de fazer a mala. Portanto... Vamos a isso. Mala. Tchau. Tchau.